Sucesso nosso Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Feta a chapada E caixasse quando liga Para do paredão Vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Feta a chapada No paredão Vai jogando a rapa Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada As meninas vão descer até o chão agora Para de olhar pra mim Assim se começa a ver Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a linda biela escada Você sabe pra quê Sucesso dessa noite toda Hoje eu cheguei no paredão É meu pão É meu pão Sucesso dessa noite toda Hoje eu sou suada Joga na pegada Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Feta a chapada E caixasse quando liga E caixasse quando liga Para e dá Baixinho Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim Assim se começa a ver Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Vai caber, vai caber Vai caber Você sabe pra quê Sucesso dessa noite toda Hoje eu cheguei no piseiro É meu pão E no Brasil Sucesso dessa noite toda Hoje eu sou sua garota É meu pão Básico Usou das paredas Joga Básico 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 Dança porra Pásico Solta as paredas Básico Básico